São lindas. Deixa eu crer. Por que você não solta o cabelo? Deixa que eu ajude. O que você não solta o cabelo? O que você não solta o cabelo? Maria, eu quero me apaixonar por você. Eu quero me beijar na voz. Oh, yeah. Eu comecei a pensar em que o tempo este pequeno sonho em que nós colocamos nossos corpos juntos. Agora nós somos um, eu não tenho medo. E se há uma lua em cima, se é que se fornecer, Well let it But for tonight Forget it Cause I'm in the mood For love I'm in the mood For love 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 Para com isso Não faz isso Por que você tem que ser igual a ela, Tônia? Para de se desvalorizar, vai Ó Você é linda Linda Você só não sabe o que você faz com isso Ao mesmo tempo Ao mesmo tempo eu sinto que eu sou como ela, sabe? Eu sei que eu sou, eu sei que eu tenho presença, eu sei que eu tenho atitude, eu só não sei muito bem como expressar isso, entende? Não, eu não entendo Eu também não sei muito bem como pode ser, mas eu sei que eu sinto, eu sei que é assim, sinto assim Vou lembrar eu, né? Tchau, tchau.